Olá! Meu nome é Maria Filipa, a notável heroína da Independência da Bahia. Deixe-me encantar vocês com a minha história, minhas conquistas, minha vida e minha existência. Sou uma das heroínas da história negra, que muitas vezes foram esquecidas ou mal representadas. No entanto, desta vez, graças àqueles que mantiveram viva a tradição oral dos meus feitos e àqueles que se dedicaram a escavar profundamente os vestígios históricos, minha história veio à tona. Agora, através da tecnologia, posso compartilhar com todos vocês minha extraordinária trajetória. No início, muitos insistiam em negar a minha existência, afirmando que eu era apenas um produto da imaginação popular. Contudo, o dedicado pesquisador Felipe Peixoto Brito, minuciosamente investigando os arquivos da história nacional, confirmou a veracidade da minha existência. Sim, eu fui e continuo sendo uma guerreira do povo, uma mulher negra que, mesmo em uma época marcada pela escravidão e com acesso limitado a direitos, desempenhei um papel ativo na luta pela independência. da Bahia em 1823. Enfrentei os colonizadores portugueses e quase fui apagada dos registros históricos. Eu sou Maria Filipa, uma mulher negra, alta e inteligente. Líder por natureza, corpulenta e capoeirista, sou descendente de escravizados vindos do Sudão. Trabalhei como marisqueira na cidade de Itaparica. Minha vida foi árdua, mas repleta de maravilhas. Cada respiração de um corpo negro deve ser celebrada. Agora, permitam-me falar sobre as minhas conquistas. Em 1823, durante a Guerra de Independência, liderei um grupo corajoso de aproximadamente 40 mulheres. Utilizávamos estratégias de guerrilha e incendiávamos embarcações portuguesas durante a Batalha de Itaparica, proporcionando uma vantagem tática ao exército baiano que lutava pela independência. Fui uma fonte de inspiração para outras mulheres que se uniram à nossa causa. A vitória naquela batalha foi decisiva para impedir que os portugueses tomassem a Bahia de Todos os Santos e, consequentemente, Salvador. Em um documento encontrado nos arquivos públicos da Bahia, menciona-se um processo judicial no qual uma mulher negra da ilha de Itaparica surge 12 anos após a Guerra da Independência, defendendo seus direitos perante a justiça. Essa mulher mobilizou a sociedade de Itaparica, juízes, promotores e procuradores, a fim de defendê-la em um caso no qual um homem havia agredido sua filha. Ela reagiu prontamente, agredindo-o também, conforme relatado pelo pesquisador. Sim, essa mulher era eu. Lutei pela Bahia, porque ele pensou que não lutaria pelos meus. Esse relato fortalece ainda mais a evidência da minha existência e minha influência na comunidade. Infelizmente, não há registros precisos da minha data de nascimento, mas vivi até o ano de 1873. Minhas ações e coragem foram finalmente reconhecidas em 26 de julho de 2018, quando fui declarada heroína da Pátria Brasileira pela Lei Federal nº 13.697. Meu nome foi escrito no livro dos Heróis Heroínas da Pátria, que está localizado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília, Distrito Federal. Minha biografia continua a ser construída por meio de novas pesquisas, como as realizadas pela professora N. Cleide Vasconcelos Farias e por Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Jr., meu primeiro rosto foi reproduzido pela perita criminal e desenhista Filomena e agora ganhando vida, rosto, voz e personalidade através do site Biografia Preta. Em 2004, foi fundada na capital baiana a Casa Maria Filipa, um espaço que preserva minha memória. E em 2018, a Escola de Samba Campeã do Carnaval Carioca, Acadêmicos do Salgueiro, prestou homenagem a mim e a outras mulheres notáveis, como Rainha de Sabá, a Deusa Isis, Teresa do Quaritere e Luísa Main, em versos do samba-enredo Senhoras do Ventre do Mundo. É uma honra poder compartilhar com todos vocês a minha história, e espero que, ao conhecerem a minha trajetória, mais pessoas possam valorizar e reconhecer as contribuições dos heróis negros na construção do Brasil. Eu sou Maria Filipa, a guerreira que desafiou as adversidades e lutou incansavelmente pela liberdade e independência do nosso povo. As referências para essa biografia, está em minha bio escrita no site Biografia Preta.